Eu vou pedir anjinho em namoro hoje. Você vai na casa do Cana e vai pedir a filha dele em namoro? Você é maluco, cara? É. Se o Major não liberar, acabou o Kleber em anjinho. Hoje. Major, você sabe por que eu tô aqui, né? Eu tenho uma ligeira ideia. Eu quero namorar sua filha. Sim ou não? Malhação. Toda forma de amar.